Os países da União Europeia acordaram uma reforma em princípio que permite acrescentar 5 bilhões de euros, cerca de 26,8 bilhões de reais, ao Fundo Europeu de Apoio à Paz para financiar armas para a Ucrânia em 2024. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O bloco destacou que continua determinado a dar apoio duradouro à Ucrânia e a garantir que o país obtenha o equipamento militar de que precisa para se defender da Rússia, anunciou na Rede X a delegação da Bélgica, que ocupa a presidência semestral da União Europeia. Em 2022, ante o início das operações da Rússia em território ucraniano, o bloco decidiu abastecer a Ucrânia de armas e inicialmente utilizou recursos destinados originalmente ao Fundo Europeu de Apoio à Paz. Desde então, esse fundo já destinou 6,1 bilhões de euros para pagar em parte as armas para a Ucrânia, além dos aportes individuais dos países do bloco e também do Reino Unido e Estados Unidos. A União Europeia também impulsiona uma modernização e ampliação de sua indústria de defesa para repor as reservas estratégicas dos países do bloco e manter o fluxo de ajuda para a Ucrânia. Os líderes europeus vão realizar na próxima semana uma cúpula em Bruxelas, na qual pretendem discutir o suporte à produção militar do bloco e a Ucrânia.